Estamos de volta com o Atletas no Ar, esse já é o nosso último bloco, você pode participar conosco através do nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv, escreve, conversa com a gente, participa do sorteio, dos brindes, também lá, além do e-mail, também na página do Facebook do Atletas no Ar. No nosso site também você encontra a loja virtual e todos os produtos que a gente sempre mostra aqui pra você. É isso aí, mais informações também da missão dos atletas de Cristo e do congresso, fica ligado lá no site pra você saber como participar do congresso dos atletas de Cristo desse ano. Eu lembro a vocês do nosso WhatsApp, mande vídeos, fotos e informações para o DDD 21 e o número 979-864957, repetindo, 979-864957, manda que vocês são muito importantes para nós. É isso aí, vamos seguir com o Brasileirão. No terceiro tempo dos gols, vamos ver como foi a goleada do Atlético Mineiro sobre o Flamengo e também a vitória do Havaí sobre o São Paulo no clássico e no clássico paranaense, no Atletiba, melhor para o coxa. Em Santa Catarina, o Cruzeiro aprontou para cima da Chapecoense. Vamos aos gols. O Flamengo visitou o Atlético Mineiro no orto e sofreu de novo uma sonora goleada. O time rubro-negro se auto-sabotou. Após o pênalti sofrido por Marcelo Cirino, Alan Patrick parou em Vitor e desperdiçou a chance de deixar o Flamengo na frente. E falando de Marcelo, agora o zagueiro. O primeiro gol do Atlético Mineiro contou com um corte de filme de terror do zagueiro para assustar a torcida do Flamengo e abrir o placar para o Galo. O Flamengo empatou. O canteiro serviu Paulinho e chutou firme. A bola contou com um leve desvio para morrer no fundo do gol. O zagueiro Jemerson desempatou, testando cobrança de falta do argentino Dátolo. E já na segunda etapa, mais um gol que surgiu de bola parada. O segundo do zagueirão Jemerson, 3 a 1. Para fechar o placar, um gol genial. Dátolo entortou o lateral parar e mandou de chapa no ângulo, tirando qualquer reação do goleiro Paulo Vitor. Que lindo Dátolo. Final de jogo, Atlético Mineiro 4, Flamengo 1. Atletiva no Couto Pereira. O coxa não deu chances para o furacão e saíram na frente com o Henrique Almeida em chute firme. O segundo do Curitiba veio com o menino das pernas alegres, Negueba. Dominou passes de Lúcio Flávio e com força ampliou. O furacão até que tentou, mas não estava em uma noite feliz. 2 a 0 do Curitiba, placar final. A Chapecoense duelou com o Cruzeiro na Arena Condá. Em chute de fora da área, o lateral Fabiano deixou a Raposa na frente. E o segundo do time Celeste teve bola alçada na área e voou contra do zagueiro Rafael Lima. Final de jogo, 2 a 0 cruzinho. A ressacada foi o palco de Havaí e São Paulo. O time tricolor não atuou bem e foi derrotado pelos donos da casa. O meia Marquinhos cobrou falta com categoria e deixou o time de Guga na frente. O São Paulo empatou com o Breno em bola que passou entre as pernas do goleiro Wagner. Mas o Havaí desempatou. Anderson Lopes fez boa jogada e bateu o cruzado para o fundo do gol. Final de jogo, Havaí 2, São Paulo 1. Rapaz, me deu uma fisgada aqui. Eu vi o Pará tomando aquele drible ali. Deu uma fisgada aqui. Eu fui dormir até com todo mundo. Aqueles momentos inesquecíveis do futebol. Fiquei contundido. Só de ver o Pará tomar aquele drible ali do Dato. Que coisa linda. Sensacional. O Flamengo até que jogou direitinho no primeiro tempo e tal, mas deu muito mole. O Atlético Mineiro é o vice-líder do campeonato. É o vice-líder do campeonato. É o vice-líder do campeonato. Enfim, não pode dar mole com o Atlético Mineiro. Dessa vez não deu para o Flamengo. Vamos ver como está a classificação do campeonato após 27 rodadas? Vamos lá. Está aí na sua tela. Corinthians, líder soberano nesse campeonato brasileiro. Com 57 pontos a 5 de vantagem ainda do Atlético Mineiro, que se mantém em segundo com 52. Grêmio, apesar da derrota, se mantém em terceiro com 48. Palmeiras, 44. São Paulo, 42. Flamengo, 41. Inter também, 41. Santos, 40. Atlético Paranaense e Ponte Preta, fechando a primeira parte da tabela. Santos tem um imã no meio da tabela. É. Na segunda parte, Esporte com 37. Fluminense, a pasta perigosa, 3 pontos. 34 pontos, só 3 da zona de abaixamento. Cruzeiro, 33. Coritiba também, 33. Havaí, 32. Goiás, 31. Todo mundo bem pertinho. A Chapecoense já com 31 dentro da zona. Figueirense com 28. Vasco saiu da lanterna agora com 23. E com os mesmos 23 pontos, o Joinville ainda, já de novo, na lanterna do campeonato. Que antes era do Joinville. Deu para o Vasco. O Vasco devolveu agora para o Joinville. E agora acho que a gente... Essa troca de lanterna. O Vasco, aparentemente, não volta para lá. Vamos ver, né? O Brasileirão faz um intervalo no meio da semana, porque começa amanhã, as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver os confrontos? É isso aí, já tem jogo amanhã, a partir das 10 da noite, São Paulo e Vasco lá no Morumbi. Jogaço, o Vasco vai precisar se dividir aí. Eu acho que é importante para o São Paulo focar na Copa do Brasil. É isso. O Vasco vai precisar se dividir aí entre Brasileirão e Copa do Brasil. Figueirense e Santos no Orlando Scarpelli, às 19h30, também amanhã, ainda um pouquinho mais cedo do que esse do São Paulo e do Vasco. Jogando às 19h30. Internacional e Palmeiras também, às 19h30, lá no Beira-Rio. Mas belo confronto, outro jogão. Fluminense e Grêmio, em momentos muito distintos no Brasileirão, lá no Maracanã, às 10h da noite. Primeiro turno do campeonato foi 1x0, Fluminense. É isso aí. Esses são os confrontos que vão agitar aí o meio de semana na Copa do Brasil. Seria bom que o Fluminense ganhasse para dar uma moralzinha, né? Porque realmente a situação está bem difícil, torcedores e jogadores, a coisa está meio difícil. É isso. Miriam, muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem, se Deus quiser. Eu que agradeço. É isso aí. Natan, valeu. Obrigado. Pessoal, conto com vocês. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência, galera. Até 11h, estão na sua hora alternativa. Até semana que vem. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.